A pescaria em Canavieiras continua agitada e cheia de surpresas. Neste bloco, os peixões não dão folga para nossos pescadores. O jeito é ter força no braço. Olha só! Música Olha que bonitinho, rapaz! Uma garoupinha! Música A garoupa vermelha do coral aqui. Música 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 Tchau, filha! Música 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 todo o carangilha é muito forte. E essa guarajúbida, que é um cruzamento de olho de boi com um xarel, ela tem as características dos dois. Muito forte. Me diz uma coisa, compadre, quando o pessoal quiser vir pescar aqui, eu sei mais ou menos a resposta, mas vamos lá, quero ouvir da sua boca. Época. Época. Tirando o mês de julho, que é um mês onde entra muito o vento sul, aqui tem peixe o ano inteiro. E você quer pescar olho de boi, a temporada vai de janeiro a junho. Você quer pescar marlinh azul? Você quer pescar marlinh azul? Sim, de outubro a fevereiro. Mas você encontra marlinh azul o ano inteirinho, você encontra olho de boi o ano inteirinho, mas a alta temporada seria assim. Os atuns? O atu o ano inteiro. Em outubro e novembro, o pessoal tem os atuns muito grandes. aqui, aqueles atuns amarelos. Então, assim, com mais de cem quilos. Outra coisa super importante que a gente não mencionou ainda são as distâncias, né, que você pesca aqui. Então, é uma coisa bem diferente. Você encontra o mar azul muito mais próximo da costa do que se estivesse pescando. É, sem dúvida. Aqui a gente pesca... Eu começo a pescar para o norte a partir de seis milhas da barra e aqui para o sul a partir de dez milhas da barra. Eu começo a pescar marlinh com dezoito milhas da costa. Olha isso. Lá em São Paulo, se alguém quiser sair para pescar o marlinh, setenta e cinco. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Sessenta para fora da Ilha de Búzios. Marcação da teta, mais ou menos. É. Sessenta de Búzios, setenta e cinco do Yacht Club. Guarajuba. Dá ajuda para mim, compadre? Claro. Olha a cor desse peixe. Bem parecida com a do charéu mesmo. Olha aqui a carena que ela tem aqui no rabo. Igual do charéu. E a cara é a cara do liboi. Um carapauzão, assim, né? É um carapauzão. Mas ela chega a dez quilos. E briga, hein? Briga. Vamos lá? Vai dar nada guarar de ovo. Valeu, mais uma espécie para a gente comprar. Mais um cestinho diferente, né? Obrigado, hein? Eita, Jampunjig. Pesca vertical, que coisa. Como é produtivo, não, compadre? É muito produtivo. É demais. A pesca vertical revolucionou a pesca no mar. Sem dúvida nenhuma. Muitos pesquinhos eram capturados com iscas vivas, que é complicado você pescar com isca viva. Tem que conseguir isso, conservar no barco. Hoje você pesca com o Jampunjig. Pesca vertical é extremamente produtivo. Muito, muito. O peixinho é forte, viu? Não é peixe grande, mas é forte. Engraçado, não está com uma briga de... Pode ser, pode ser pitangola. Você nunca sabe o que vem, né? Está mais que uma pitangola, né? Eu morreu. Pode ser. Eu sempre arrisco, eu erro. Então eu não vou arriscar. Olha só que grande essa pitangola, cara. Nossa senhora. Olha aí. Que beleza. E tem? Quantos quilos de pitangola tem aí? Pitangola tem. Olha aqui, ó. 6,5. Eita, rapaz. Acho que é a maior pitangola que eu peguei até hoje. Sério? Sério. Nunca eu peguei maior que isso, não. Olha só, o butterfly. Butterfly Shimano. Eita, bonitão. Que linda, cara. Que pitangola bonita. Lindo, né? Lindo, lindo. Olha a cor de bronze dele. O mais esse sol já começou a despencar um pouco. São 4 da tarde. Soltar? Aqui, ó. Você faz serviço pra mim, compadre? Faço. Obrigado. Nem desci ainda, o cumpadre já tá com o negócio aí. Oi, cumpadre. O que você já agarrou aí, cara? Agarrou. Joguei, puxei assim, agarrou. O peixe brigador, cara. O que? Peixe brigador. Peixe brigador, malvado. Parece bonito peixe. Olha os outros atrás, não é a bolha dele. É a bolha, né? Olha o que é, compadre. É o zóio. É o olho de boi, rapaz. Bonito, cara. Que bacana, compadre. Olha. Aí, chega. Vamos lá. Ai, gente. Vamos lá. Eita, noz. Olha aí, cara. Olha aí, ó. Que beleza. Puxu, puxu. Quieto. Que beleza, cara. Muito lindo, velho. Parei pra ver a direção da corrente. Tá vendo? Parou, já desceu rapidinho. Tá aí, ó. Quanto pesou tu bota? Tá bom feito. Quatorze. Onze. Onze. Dez, onze. Beleza. Peixaço, cara. Tá gordo, hein? Peixaço gordo. Quieto. Pode ir pra água, Zaca. Vamos lá. Aonde você quer. Deixa eu ver pra cá. Vamos lá. Aê, cara. Depois dos comerciais, vocês vão conhecer o Xaré Olhudo. O Pesca Alternativa volta já. O Pesca Alternativa. O Pesca Alternativa. O Pesca Alternativa. O Pesca Alternativa. O Pesca Alternativa.